Música Muito boa tarde caros internautas do programa Ipirá em Debate Essa é a nossa segunda edição do nosso programa pela TV IPW, Rede Ipirá Web Que tem como cameraman o Denis Silva e apresentação esse amigo que vos fala Valreis Hoje eu estou aqui com o nosso vereador Manoel de Lica Ele que tem sido um vereador combatível, um defensor, um homem de trabalho, um homem honesto, competente de trabalho E nós queremos saber do vereador, muito boa tarde para o senhor vereador Nós queremos saber do senhor como está sendo essa gestão, esses trabalhos, essas indicações que o senhor vem fazendo A gente está acompanhando o seu trabalho, está vendo que é um trabalho bacana Está vendo que realmente o senhor está mostrando para que veio Como o senhor vê a situação, está sendo atendido, o senhor está satisfeito, falta alguma coisa, enfim, muito boa tarde Boa tarde, Dani, boa tarde, Val O trabalho é um trabalho que a gente sempre vem fazendo, né Cobrando ao executivo, fazendo um trabalho que vem atender a comunidade E esse procedimento a gente vai continuar com esse novo prefeito que está aí Interinamente, aguardando o prefeito que está afastado do problema de saúde E vamos aguardar que ele vai fazer aquilo que realmente o município precisa O senhor falou aí em relação ao prefeito e nós estamos vivendo aí uma transição, né Entra prefeito, sai prefeito Há alguma novidade desse novo prefeito Ou o senhor acha que será dado continuidade os trabalhos iniciados pelo prefeito anterior? Olha, mudança de prefeito sempre não é uma mudança Mas quando um dá o espaço àquela cadeira, a outro, cada um tem uma ideia diferente Eu acredito que Aníba está com os pés no chão e ele tem um trabalho, assim, muito focado em pró do povo de Ipirá Primeiro, que ele tomou um balanço nas coisas que realmente, onde sobra mais espaço de fazer o melhor para Ipirá E isso, eu tenho certeza que ele não só vai dar continuidade do trabalho de Edemildo Como mais um passo ao povo de Ipirá Para finalizar, vereador Manoel de Lica, essa crise que nós estamos atravessando, tem jeito? Olha, isso precisa da união de todos para que a gente possa sair dessa situação De jeito tem, porque não vai ficar sempre só pior A gente, quando está um dia ruim, a gente procura o dia da manhã ser melhor E é isso que esperamos que um dia a gente vai encontrar um dia melhor Para finalizar, o que o senhor deseja para o povo Ipiráense? Ah, o povo de Ipirá precisa de muita coisa, é claro Estamos trabalhando em cima disso para que amanhã o povo de Ipirá realize um Ipirá melhor Vereador, boa tarde, muito obrigado Programa Ipirá em Debate Cameraman Denis Silva, reportagem Val Reis para a TV Ipirá Web De volta com o nosso programa Ipirá em Debate Na nossa segunda edição, eu já estou aqui com a vereadora Nilzete Para dar continuidade à nossa programação Primeiro, quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, tá certo? Saiba que aqui você tem um amigo, tá bom? De volta aqui, vereadora Nilzete, muito boa tarde Já quero, antemão, agradecer a você por ter aceitado o nosso convite Para falar com os nossos internautas por meio da TV Web Rede Ipirá Web Vereadora, você está retornando aí, segunda vez de retorno à Câmara de Vereadores Tem alguma coisa nova? Enfim, boa tarde para você Fala para a gente aí, segundo o retorno teu, o que a gente pode esperar de você? Boa tarde, fundadores da TV Web Quero parabenizar nesse momento a você, Val Reis, a Dene Por mais um programa em comunicação no nosso município e em tempo hábil Então, assim, um abraço especial e carinhoso a todos os internautas E tenho estado também presente desde o primeiro programa Eu já acompanho vocês e parabenizo por essa iniciativa Enquanto a minha estadia, que creio seja rápida, por 90 dias, pela ausência do prefeito, como é do conhecimento da população Estou lá, juntamente com meus colegas, aparelhando, buscando junto ao executivo Sanar algumas dificuldades, porque o nosso município é muito grande, tem muitas dificuldades Hoje mesmo tivemos uma reunião muito proveitosa Discutimos sobre pontos que estão estrangulados e que precisam ser de imediatos atacados Tando prioridade a sanar questões de estradas, a questões de calçamento, a questão de logradouros públicos para limpeza Então, assim, a reunião hoje foi excelente e foi nesse sentido Em tabelar, em elencar questões mais urgentes do nosso município Para que o prefeito interino possa estar sanando esses problemas Agora, vereadora, no seu primeiro discurso, como vereadora na Câmara Eu percebi que você bateu muito na tecla a respeito da conclusão do calçamento do centro de abastecimento E de outras obras que já estão em andamento Você agora, entre aspas, com o poder na mão, vai continuar batendo sobre isso Para que isso venha a melhorar a vida do Ipiraense Ou ter outras coisas mais exclusivas que você prefere dar continuidade? Olha, Valdir, é o seguinte As três primeiras questões que foram colocadas no primeiro discurso É a questão de uma limpeza imediata lá no centro de abastecimento Porque já não está um ambiente comerciável Onde nós temos ali as nossas frutas, as nossas verduras Então, o prefeito, eu estive com ele Nós dois tivemos uma reunião Ele agendou com o Robinho É uma batida mais emergente lá, mais séria Porque, assim, o município está engessado Com as finanças Porém, lá tem atitudes que não dependem do financeiro Eu ainda hoje, na reunião, tornei a falar com o prefeito Juntamente com meus colegas E nós estamos aí preparando Uma ação coletiva Junto com o pessoal da MRC Vamos conversar com os feirantes Com os donos de box E nós vamos fazer uma ação Mais higiênica Ali naquela localidade E o prefeito está muito preocupado Em continuar com a construção das muretas Com a canalização Ele mandou ver a metragem Das manilhas Para saber como canalizar aquela água Que vem lá Quando chove, vem lá no morro E alaga aquilo tudo lá Mas nós estamos em busca E vou estar em busca sempre disso Falamos da mudança das creches Que é um outro ponto Que estamos pagando aluguel Mas temos duas creches aí praticamente prontas Ele já está fazendo Uma interação com a FNDE Para saber o que é que pode estar fazendo Para mudar as creches Porque eles têm maneiras e formas Mas nós não podemos ficar obedecendo A uma matrícula nova Ao ano que vem ainda Nós precisamos diminuir esse gasto para o município Que é tirar essas creches Que estão alugados Um no Ipirazinho Um aqui na Praça São José E mudar para as creches E outras questões a mais Aquele acesso do cemitério Até o novo cemitério Do cemitério Vale das Flores Até o cemitério Jardim da Saudade Ainda hoje eu falei com ele Sobre estar passando a máquina E fazendo aqui acessibilidade Boa para aquela localidade Então estamos aí cobrando Não podemos fazer em 90 dias tudo Mas o de mais emergente O que nós podemos estar fazendo Para ajudar até o retorno do Dr. Demir Nós estaremos aí juntos Executivo e Legislativo Ok, está tudo bem, está tudo certo A palavra da nossa vereadora Newsete Programa Ipirá em Debate E eu idealizei esse programa No intuito da gente buscar Mostrar para o internauta O desenvolvimento da nossa cidade Nossa querida Ipirá Deixa eu aproveitar A inteligência da nossa vereadora E perguntar novamente para ela Aliás, fazer a última pergunta Do programa para ela Vereadora Entra prefeito Sai prefeito Isso não atrapalha a gestão? E esse novo prefeito interino Que entrou aí O que a gente pode esperar dele? No primeiro momento Houve a saída da prefeita eleita A doutora Ana Verena Ela com as suas razões De saúde e tudo mais Entrou o vice-prefeito O doutor Ademildo Ele estava aí na sua gerência Administrando o município Quando infelizmente Aconteceu esse problema de saúde Ele teve também que se ausentar E a lei é clara Quando um se ausenta Tem o outro que substitui Estamos aí com outro substituto Mas quando nós somos grupo Quando nós somos unanimidade Nós somos unidos Nós estamos em um só pensamento O pensamento de doutor Ademildo Não vai se esvair Nesses 90 dias Tem também a busca nova Do novo prefeito Aníbal Ramos E assim, juntando ideias novas Com idealizações que já existiam Com opiniões e com fiscalizações E reuniões com os vereadores Quer dizer, nós conjunto Conseguimos estar levando aí o município Para um patamar a cada dia melhor Está certo Essas foram as palavras da nossa vereadora Nilzete Muito obrigado E boa tarde Um abraço Parabéns pelo trabalho de vocês Mais uma vez Estou à disposição Assim que precisar Estamos juntos E eu quero dizer ao internauta Que nós vamos Rodar os quatro cantos do município Vamos para os povoados Está certo? Estamos agradecendo de coração Os nossos colaboradores Vereadora Nilzete Vereador Manuel de Lica Vereador Arnudo Sindicato Está bom? E assim, o nosso programa Vai seguindo em frente Pé no batente E vamos para frente Até o próximo Até o próximo